O mistério em São Mateus do Sul, interior do Paraná, na forma de uma peça metálica muito danificada, de 4 metros de comprimento, que apareceu numa propriedade rural. Para especialistas, podem ser restos de um foguete do bilionário Elon Musk. No meio da plantação de erva mate da família, o seu João avistou um objeto inusitado. Quando eu olhei, eu via aquele negócio para chegar na barraca. Eu fui chegando bem devagarzinho, meio cabreirão, né? Quando eu via essa montoura de ferro, torcido. A família acredita que a resposta para esse mistério veio do espaço. Na semana passada, moradores do Paraná registraram um clarão no céu. Segundo o Observatório Nacional, era lixo espacial. Restos do foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk. O foguete foi lançado nos Estados Unidos em dezembro do ano passado. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Globo acreditam que há grandes chances deste material ser parte do foguete Falcon 9. Mas como não há nenhum tipo de identificação na lataria, apenas uma análise aprofundada pode confirmar essa suspeita. Tem ali algumas partes queimadas que podem ser da alta temperatura da reentrada na atmosfera e também proveniente da queima de combustível. E até porque não há relato de nenhum incidente envolvendo o avião, do qual tenha caído uma parte. Então, a característica realmente é de lixo espacial. Pelo tamanho e também pelos relatos dos moradores, pelo fato de terem ouvido um estrondo, provavelmente, sim, que sejam destroços do foguete Falcon 9, da SpaceX. A cidade de São Mateus do Sul realmente está na trajetória, numa das possíveis trajetórias de queda de algum pedaço. Ele tem a envergadura de um estágio, de um pedaço de foguete? Tem. Mas ele poderia ser um pedaço, por exemplo, de algum tipo de balão estratosférico? Poderia ser. Enquanto a certeza não vem, seu João vai manter a nova decoração ali mesmo, no quintal de casa. 58 anos, nunca vi isso aí. Nunca, nunca. Para mim é inédito. Isso aí vai ficar para a história. Vai ficar para a história. É muito curioso mesmo.